E aí galera! Beleza! Ah, que eu quero ter que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E tamo com a pessoa aqui no canal É o Chris Cart Ei! Ei! É galera, o Chris Cart tá aqui no canal Talvez esse vídeo vai sair nos dois canais O canal dele vai tá na descrição E galera, tamo aqui com a minha webcam Eu não sei se ele tá com a dele Eu não tô vendo a tela dele É galera, a gente vai jogar Five Nights at Freddy's 3, mano Então vambora, mano Aperta aí no meio game 3, 2, 1 Vai! O nego jogou Não! Eu tenho um inferno de... Mano! Freddy Horror não sei o que vai... É... Fresberg Dozió Minha noite Ai meu Deus Primeira noite Você já começou? Quero O que é que eu tô aqui? Ei, ei! Gosto que você veio para outra noite Eu prometo Que vai ser um monte de mais indústria Você tá indo aí? É, eu tô play áudio na câmera 9 Eeeeh, vai pra lá sem pé Meu Deus Ah, noitinho Não se preocupe no noitinho Que não vem nada no noitinho Sei disso não A última vez que eu joguei Eu levei um susto Na duas horas da manhã Oi Ai Oi Câmera 10 Ei, tá aí na sua câmera? Não, eu não vi Epa! Ai, mano Eu não sei o que tá funcionando Ela apertou o botão de todo Agora, tá vendo que eu tô usando mobizenho Parabéns Galera, talvez a gente vai fazer sincronizado Se a gente conseguir... Se ele conseguir gravar o vídeo todo Ele vai fazer sincronizado os vídeos Ah, mas o ruim que falou A hora que eu jogo minha mão lá Que legal Ai, mano Felicidade de vídeo Felicidade de vídeo Nossa É, três horas Galera Já lançou esse jogo Já faz muito tempo E é a primeira vez que eu jogo Sério O 4 também Eu tenho todos os jogos do Five Nights Eu também Velho Tô com medo, mano Por enquanto, nenhum sinalzinho Nenhum deles Eu falei que a minha noite Eu não tá de nada É Ah, tá tranquilo Tá tranquilão Ei, áudio Vamos lá E o seu marido O seu é uma risada O meu play-out 3, 2, 1 E... E pra que serve esse play-out É pra atrair ele pra outra câmera Ah, não O botão que eu play-out Fazer na câmera ele vai pra lá Ah, então eu tinha apertado na câmera 1 Por isso que eu tô colocando na 9 sempre 5 horas 5 horas da manhã Pra mim tá 4 horas da manhã, mano Vai Eu sou muito bom 6 horas da manhã Você conseguiu? É, aham Eu vim tá 4 horas da manhã ainda O bom é que esse aqui não tem bateria Eu tô no minigame da Mango Eu vou andando pro lado 5 horas da manhã, velho Vai, 6 horas da manhã Vai, por favor, por favor Ah, que é a lua Não existe Olá 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 Vai, meu Olá Olá, 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 olá Tá tudo bem aí com a sua vida? Sim Tô com a saída, olá, saída, olá 6 horas da manhã 6 horas da manhã Boa Consegui a primeira noite fácil Esse daí mesmo Noite 2 não Noite susto Caralho, me deu um calafrio até agora Meu, o jogo agora é todo mundo Esse calafrio é meio susto Ah, ele já tá no noite 2 Ele já tá aqui, ele já tá aqui Cheguei na noite 2 Eba Estou muito feliz Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Você tá bem? Tep aqui pra você, ó Meu, sumiu, volta Mano Ué, pode abrir esse de Fox ali 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 Não atica no chão Deve ter alguém aqui Ele tá na câmera nova Olá Ai, meu Deus, eu vi alguém Não me diga Eu vi um zoinho na câmera nova Te juro Te carrega o áudio Vai, 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 vai Não carrega o áudio Mano Não gostei, não gostei, não gostei O Spurring Trap tá ali na câmera 9 Olá Vídeo erro, legal Vai me encerrar, mãe Que hora, baby Ele vai aparecer Que horas, que horas tá aí pra você Uma hora Pra mim também Eu vi ele ali, olha O Spurring Trap tá na câmera 9 Ah, ele sumiu Ah, ele tá aqui no cantinho Meu Deus Olha pro lado Pra mim não deu nenhum erro de Ventilação, nada Eu levei aquele sushi que você não grita Faz um calor frio Perdi o Game Over Você perdeu? Mano, deu aquele sushi de calor frio Não foi nem aquele lá que grita Não foi aquele que grita Eu tô na 2 horas da manhã Oi E voltar pra noite ou não? A noite 2 ou não? Vai, volta aí na noite 2 Porra Ah, tá de fé Boas horas da manhã Não é escuro, galera Não esquece o dente Galera, só tá tendo a claridade na minha cara, tá bom? Pra ficar melhor a qualidade do webcam O cara já tá na câmera Oito O Springtrap soltou na câmera 9 Ele já tá aqui, né? Ah, não, ele tá ali, ó Vai jogar um pouquinho mais ainda pra procurar Beleza Não deu nenhum erro de Que susto, meu Deus Não deu nenhum erro de Sim Não dorme não O cara ainda tá dormindo Ai, meu Deus Ventilação Vai, 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 vai Mano, eu tô com medo de tirar essa câmera, velho Áudio Eu tô com medo de tirar essa câmera Vai, 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 conserta, conserta Cris Cris Oi Galera, parece que o Cris saiu da gravação, velho Mano, ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Ai, galera O Cris saiu da gravação, infelizmente Meu Deus Vai, 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 vai Você voltou? Ele tá aqui pra sempre Ele voltou, galera Ah, balão boy O que aconteceu, Cris? O áudio bugou? É, só pra vocês Eu tava te ouvindo aqui a meia hora, velho Nossa, eu não tava escutando, mano Foi mal, galera Ele tá aqui, velho Oi Oi Vai ter a lagoinha, também, não sei Vai pro lado Vai Ventilação Vai, mano Vai, ventilação Aqui, ó 5 horas da manhã Ah, ele tá aqui Ai, meu Deus do céu Ele tá aqui Do meu lado Boa 6 horas da manhã, mano E você, conseguiu? Já vem comigo É, galera Conseguimos mais um aqui Mais uma noite Só levei um jump care Agora é o bone Que a gente tem que controlar Não tem Oi Parece aqui na minha tela agora Peraí Temos que controlar o bone Ok, né Aí a gente tem que vir aqui Vai dar um erro Bora mais uma noite Bora, deixa eu passar Nunca te pedi nada Não, bora mais uma noite Noite 3 Eu sempre tiro o cara falando Desculpa aí, galera Mas eu não gosto não Hello Morri Morri Você já levou Quantos jump care? 3 Nossa, de quem? Um de spin track Outro de ballon boy Outro de novo spin track Ah, eu só levei Um Que eu sou bom Ah, porque eu tô no modo zoom No modo abertidade Eu tô prestando tudo que eu quero Opa Tem alguém ali Tem alguma coisa ali Mas, tá ligando Mano, eu te juro Tem alguma coisa aqui, ó, galera Se você se prestar atenção O prédio, então Tá andando no prédio Debaixo de algum O buano, sei lá Ah, eu peguei errado Se tu não passar Quer dizer que o deus Não vai passar Não te faço Uma hora da manhã Beleza Eu vou ver tu passar isso aí Noite 3? É Erro no áudio Tá dando um erro no áudio, galera Vai Acertando O ruim que eu colocar isso É que ele se mexer Eu tô te vendo Tá sim Se você se mexer No canal No editador No editador No editador Tá de ferrado Ó, ó Fica aí parado Fica aí Se você vir na minha tela Agora que o câmera No editador Vou botar Ventilação e câmera, velho Que horas da manhã Você tá aí? O balão boy apareceu Em nome dele Fica aí Como assim? Como assim o balão boy Apareceu em nome dele? Então muda Tá dando um sal É lá Galera, eu te juro Ele tem alguma coisa Parece no pulpit Ó Apareceu aqui também Aqui, galera Parece alguma coisa Ai, meu Deus Ele tá aqui Ele tá aqui Eu levei ele Se a gente ficar encarando Ele sai? Quem? O spring track Não Se tiver aí já era Coloquem alguma câmera Pertinho Se não Ele sumiu Ventilação, mano Ele tá aqui do lado Ah, mano Sai daqui Três horas da manhã Ele tá aqui do meu lado Pode, você tá na noite Três já, mano Também tô na noite Três Você está aí, mano Ah, mano Ele tá aqui do lado Galera Estou entendendo agora Estou entendendo agora o jogo Oi, tudo bem com você Oi, tudo bem com você? Divertido Três horas da manhã Divertido, né? Que hora da manhã você tá? Três Oi? Ah, morri Morreu? É difícil É difícil É difícil O celular é mais Ai Desculpa Que susto, velho Eu quero Odeio Hã? No celular A movimentação do seu personagem É mais lenta No PC é mais rápido Ai, meu coração Mas, galera O vídeo foi esse Se vocês gostaram Já deixe seu like Esqueça, favorito Comente E talvez o vídeo Vai estar saindo nos dois canais No Cris E no meu, tá bom? O canal dele vai estar na descrição E o meu também, né? Assim Então E foi esse Tchau E fui Manda tchau aí, Cris E aí